E aí pessoal, o Cassiano aqui, então, estamos aqui a mais um vídeo de desafio, né, de tentar matar o Diablo Clone com um build não tão top contra ele, né Então isso foi um pedido do nosso amigo Midtrick no Discord, lá vocês vão ver ele, às vezes ele manda algumas mensagens aí no Discord português, né, do PD2 lá Então é isso aí, né, ah, não dá pra matar o Diablo Clone com o Aircry, né, deu, hum, eu acho que dá pra matar essa porra com o Aircry, sim Então é isso aí pessoal, aqui a gente conseguiu matar ele com o Aircry Ainda não tinha nenhum vídeo postado disso, então eu trago esse vídeo aqui com muito prazer pra vocês, né E claro, eu acho muito legal um build de o Aircry, acho um build bacana, do Barbarian Com certeza vocês que jogaram o PD2 aí já viram na Battle.net, é muito comum, é um build muito usado E eu acho, como falei, muito legal ele Então sim pessoal, foi feito aqui no editor do PD2, tá Ah, um grande detalhe, tá pessoal, não foi usado nenhum Corruption, zero Corruption, tá Tudo bem que no editor os itens vêm com os roubos máximos, né, claro que isso faz diferença Só que, sem Corruption, a gente consegue, né, criar um equilíbrio aí, porque tem muitos itens aqui que eu tô usando Que você vai conseguir jogando na Battle.net melhor do que estão aqui com Corruption, que não são tão caros assim, entendeu E assim, né galera, a gente tá falando de Diablo Clone, Diablo Clone é a coisa mais difícil do mod disparado Então a gente tem que tá aqui com um item foda mesmo pra matar ele, tá Principalmente com um build que não é o ideal, né Tem pessoal matando Diablo Clone aí com assassina de Blade, eu não tenho respeito nenhum por isso Eu acho uns covardes, né Homem de verdade mata Diablo Clone com Charme Lee Ou com um build mais difícil contra eles que seja possível de matar, claro O Icry é um deles, é um build muito legal Um desafio contra Diablo Clone, mas dá pra fazer, tá bom pessoal Então brincadeira nessa parte aí, tá, dessa questão do assassino Claro, é um ponto de vista, eu sou brincalhão e tal, quem me conhece sabe Então aí pessoal, vamos explicar as skills primeiro, tá, os pontos aqui Então assim, eu vou resetar as skills aqui, então a gente vai passo a passo, né, botando o level máximo em cada um Na ordem, olha só Então aqui pessoal, primeiro a gente vai pegar o level 20 no Icry, é a nossa skill principal desse build aqui, tá Então aqui pessoal, o Icry, tá, pode ver o 4% de damage aumentando com os levels ali O que é o Icry, né pessoal, um grito que dá dano em área, tá, e o damage dele é physical, não é mágico Tem gente que acha que é mágico, não é, é physical, tá bom Então aqui ó, pode ver os bônus, tem bônus de HAL, 18% de damage por level E o Battlecry, 18% de damage por level, então a gente vai dar prioridade nesses aqui, né, já que eles aumentam mais dano Tá bom Então, entre HAL e Battlecry, qual que é o melhor depois do Icry, pegar o level máximo? Com certeza o Battlecry, pessoal, dá um olho aqui Então pra usar o Battlecry, a gente tem que botar um level aqui Shout, um taunt, um battle orders, agora sim Pessoal, o Battlecry, ele é de extrema importância com o Icry, por quê? Porque, pessoal, como vocês podem ver, tá vendo ali ó, reduz a resistência física dos bichos Certo, tem 35%, ou seja, dá uma diferença enorme, tá, com o Icry isso aqui Então nós só temos Battlecry e Ampify Damage do Necromancer, as duas únicas coisas que pode aumentar seu dano com o Icry, entendeu Então é por isso que isso aqui é extremamente importante, pessoal, então Primeiro, o Icry Segundo, o Battlecry E terceiro, a gente vai pegar a HAL, o level máximo Ele tá aumentando bastante o dano ali, né Ó, tá ficando bonito Então assim, pessoal, de terceiro, né, quer dizer, 20, 40, 60 levels, como é quase Então de quarto, o que a gente vai pegar o level máximo? Eu recomendo pegar o Battle Command, por quê? O pessoal pode ter uma discussão entre Battle Command ou Battle orders, eu prefiro o Battle Command Já vou explicar o porquê Pessoal, a cada 10 levels aqui no Battle Command, a gente dá um extra Tall Skill Levels, tá Então no level 20 do Battle Command, nós temos 3 Tall Skills a mais Então já vai contar 3 Tall Skills pra todas as coisas aqui que a gente usa O que seria? Mais 3 no Battle orders, mais 3 no Battle Cry, mais 3 no Icry Mais 3 nas Mestries que a gente vai usar, que faz toda a diferença Tem que pegar pelo menos 1 level nas Mestries, tá pessoal? Olha só, então Olha aqui, com 1 level só vai pro level 16, ó, com os itens que eu tenho, tá bom? Então aqui, ó 1 no Alcãn Speed, tá Então olha só, com 1 level só no Alcãn Speed com os itens, foi pra level 16, né? Muita diferença 41 de Alcãn Speed de graça aqui Então aqui, ó Iron Skin Esse aqui, então, nem se fala, né pessoal? 64 de Al Resist de mão beijada Que maravilha esse aqui Como eu gosto dessa pacífica, puta merda Queria que o meu Paladio tivesse esse aqui, mas nem, não tem, né? Mas tudo bem Então aqui, pessoal De último, a gente vai botar o restante dos levels no Battle orders Extremamente importante também Mais vida, mais mana e mais damage pro Icry Então faz uma diferença do caramba, certo? Então aqui, ó Agora a gente vai falar dos itens aqui, tá Então aqui, ó pessoal Um Roto, certo? O que que é bom no Roto, né? O 3 Tall Skills O 3 Defensa Cache Rate Dexterity Pouca utilidade aqui Mas é útil, né? Pode aumentar talvez 1 a 2% do Block ali Tudo bem Decente, sim Replace Life é bonzinho também O máximo humano ali é legal E o Al Resist, né? De 20 a 30 Aqui veio 27 no caso E aqui, pessoal Tá aqui uma Mate First Isso aqui é fácil de vocês conseguirem lá no Battle.net E como eu falei Não foi usado nenhum Corruption Então aqui, ó Certamente você consegue Faça um Corruption mediano, né? Claro, um Corruption mais top Que seria tipo 10% de Festa Cache Rate Ou alguma outra coisa Mais difícil de conseguir, né? Mais caro Mas tá aí, pessoal Muito viável isso aqui Mid Flust Todo mundo consegue Anel aqui do Arfstar Também Todo mundo consegue Isso aqui Não é caro, tá, pessoal? Tem três coisas legais Aqui O Block é legal Ah, vou fazer uma diferença mínima Pra nós aqui Porque eu não botei pontos Em Dexterity, tá? Eu botei 10 pontos ali Ah, só pra poder usar o Flay O que precisa Tá bom? Agora o Life ali É legal Tá, é bom O Fire Absorve É o principal aqui Isso aqui tem que ser 8% Fire Absorve Porque isso aqui Vai fazer toda a diferença Contra o Diclone ali O fogo dele Tem uma área muito alta Não tem como Você ficar esquivando toda hora Então É de extrema importância Quando ele diz aqui Magic Damage Reduced, pessoal Ah, não tem muita utilidade Tem muita gente Que não entende direito Isso aqui Pessoal Magic Damage Reduced Ele funciona Só contra aqueles bichos Que são Damage Magic mesmo Algumas pessoas confundem Com Elemental Não é É Magic só Infelizmente, tá? Então Por exemplo O bichinho da segunda cidade Aquele que solta estrela Aqui o lá É o Damage Magic Aquele que vem na segunda wave Do Baal também O bicho que solta estrela Aquele Basicamente isso, pessoal Pouquíssimas coisas Tá, tá Tudo bem O Bone Spirit O Diablo Clone Ele é Magic Damage Mas o mesmo quanto aquilo Tu não vai ficar em cima Daquele, entendeu? Não é pra tu ficar em cima Daquele fogo Sabe? E aqui, ó Tá, esse aqui é caro Como eu disse, pessoal Isso aqui é Diablo Clone Isso aqui não tem Tem que ser item Pesado mesmo Tá Então eu taquei No momento Item mais caro Que a gente tem aqui Bom, Arachnids com 20 FFC Shade Provavelmente Vão cobrar Bear Rune Mas tá sem Corruption Eu, por exemplo Peguei um na Battle.net Com o meu Paladine Com 14 de FFC Shade E dei um Corruption De 8 de All Resistence Excelente Então, até o momento O nosso item mais caro De todos a real Esse aqui é o item mais caro Que a gente tem Ou talvez o Maras Esses dois aqui É o Arachnid e o Maras São as coisas bem caras Certo? E esse aqui também Óbvio Aliás, esse aqui é o mais caro Pessoal, um Wisp Tá, mas calma Calma Porque é o seguinte Tá, ele tá máximo Só o que a gente Realmente precisa aqui O Spirit of Barbs E o Heart of Wolverine Que aumentam muito O valor dele Num trade São inúteis pra nós Aqui Não vai fazer A mínima diferença Pra nós, tá? E o Tem Mágico Ali também não A gente não precisa A gente tá falando Diablo Clone O que a gente precisa Aqui é o Tower Skills Que o Anel sempre dá E o Light Absorb 6% Isso vai fazer diferença Tá Então, no fim das contas Acaba não saindo Tão caro assim Pra você conseguir Um Wisp Projector Somente focado No Light Absorb Tá bom? E aqui, ó Essa bota também É capaz de algumas pessoas Te dar ela de graça Tá? Inferno Stride Por que Inferno Stride, né? Pessoal, talvez seja Até melhor você usar Uma Hot Spur Que dá 15% Máximo Fire Resist E essa aqui dá 10% Só que ela dá 25% Festa Real Eu gosto muito De mobilidade Eu gosto muito De andar rápido Né? Mas Eu acredito sim Que a Hot Spur Seja uma opção Melhor que essa aqui Tá bom? Então, basicamente O que interessa Aqui dela é isso Né? O máximo Fire Resist 10% Esse é o principal Aqui 30% de Fire É bom A Hot Spur Dá mais que isso Tá? E o 25% Faz essa Hanwalk Essas 3 coisas Tá bom? A defesa Pro Diablo Clone Tanto faz Não vai mudar Né? E aqui Esse item Também não é barato Storm Shield Com 28% Fisical Damage Reduced Muito importante Isso Tá? Em relação Strength O Code Poderia vir mínimo Tá pessoal Poderia vir 20% Com a lena de Code Que estaria top É o Fisical Damage Reduced Que não interessa Aqui E claro Os dois sockets A gente usou lá Os dois sockets A gente usou lá Então pessoal Poderia vir melhor Tem gente Vendo Storm Shield Com 3 sockets Então tu imagina Com 3 sockets Eu poderia adicionar Mais uma On Ou uma Low O que que essas runes fazem No teu escudo Na tua armadura E teu capacete A On ali Ela dá 4% De máximo Cold Resist E a Low Te dá 4% De máximo Light Resist Extremamente importante Por quê? Porque o Diablo Clone Ele não é só Fire Light Não Ele usa Um negócio Que é um Cold Nova Que ele solta Então ele faz isso Duas vezes na luta Tá pessoal E nessas duas vezes Que ele usa O Cold Nova dele Ele usa 5 vezes Em seguida A cada vez Que ele solta Fica mais forte Então se você Tomar um Cold Nova Digamos que você Tenha 75 de Cold Resist Meu amigo Você vai morrer Na hora Com 3 mil de vida Se você tomar No quinto Wave O Cold dele Então Aquilo ali Foi feito Justamente Para fazer você Se esconder Nos pilares Você vai ver Durante a luta Acontece duas vezes Ele fica parado Solta um Wave Dá alguns segundinhos Solta outro Mais alguns segundos Outro Mais alguns segundos Outro Mais alguns segundos Outro Ele vai fazer Duas vezes Isso A primeira vez Geralmente acontece Quando você tira 1 quarto Da vida dele É por aí Eu esqueço Mas é sempre assim É sempre isso Que acontece 1 quarto Da vida dele Por aí Ele faz Esse primeiro Wave Quando chega Na metade Da vida Talvez um pouquinho Mais Ele faz O segundo Wave Entendeu Então Você vai ver Na luta Que eu tomei Um quinto Wave Dele Lá uma hora E eu quase Morri na hora Entendeu A minha vida De que eu tomei O que eu tomei De que eu tomei O que eu tomei O que eu tomei O que eu tomei O que eu tomei Se você consegue Se esconder Nos pilares Não tem problema Só que É uma coisa arriscada A mecânica Ali é meio ruim De você ter certeza Que você realmente Tá na linha Para não tomar o code Então por isso Que eu gosto De ter Code Resist Aqui Tá on Alô O máximo lighting Para o Brett Dele Que é muito forte Também A chance To a Block Vai fazer diferença Mas mesmo assim É extremamente forte Mesmo se eu tivesse 75% To a Block Tá Não foi feito Para a gente Ficar Tancando ele Quando ele usa O raio O fogo Aquele Vou dizer Vermelho E branco Dele Não dá Você tem Que sair De perto Quando ele faz Isso Tá aqui O Marus Claro O Marus É muito caro Quando ele usa De Alresist Não é necessário Você não precisa E eu Possegaria você Tentar Comprar um Marus Com o mínimo De Alresist E tentar Não corrupt Eu acho Muito mais negócio Pegar um Com 30 Assim Claro Como eu falei Isso aqui é Editor De torta De itens Com os status Máximo E aqui O Halaberg Esse capacete Ele é muito Subestimado No ponto de vista Eu considero Esse aqui O maior capacete De todos De barbarian Pouca gente Usa Isso aqui Praticamente Com a maioria Dos builds Eu acho Esse aqui O melhor De todos Tem algumas Exceções Claro Então assim Pessoal 3 de Master E 2 de Barbarian Que leva A gente tem 5 Levels A mais Nos nossos Masters Dá bastante Resist Do Notary Resist Exceções E isso Vem das 2 De 2 Vex Que eu Coloquei De Socket Cada Vex Dá 4% A mais De Máximo Fire Resist E claro O física Damage Tem que reduzir De 12% Ele é Maravilhoso Excelente Então assim Pessoal Como que a gente Poderia pagar Mais barato Nesse capacete O que que é Realmente útil Para nós Aqui É Tudo Ali Exceto Represente Life E o Battle Command Sim O Battle Command Ele não Tem utilidade Para nós Aqui Por que Pessoal O Battle Command É só Aumentar O máximo Dos teus Levels Se você Colocar Ponto Na Skill Entende Então Se eu Tenho Skills Dos meus Itens Dos meus Charms Não Vai Dar Mais Skills Não Tá O máximo Que a gente Pode Ter No Level 20 De Battle Command É 3 Tower Skill Levels E Ponto Final Tá Bom Então Se você Pegar Tudo Aqui 3 Masters 3 Battle Orders E 12% De Reduce E 1 Battle Command Já Vai Ser Muito Mais Barato Se você Comprar Esse Capacity Aqui E Não É Muito Caro Viu Pessoal Não É Tão Caro Não Armadura Aqui Uma Arcane Sveller Armadura Muito Boa Então Claro Você Vai Pegar Com 2 Tower Car Assim Também O Esse De Defense Ele Não Tem Utilidade Aqui Não Tem O Vital Basado No Level É Muito Bom E Claro Dois Sockets De Novo Do Puzzle Box Botei Uma Vex Uma No Vex 4% Massimo Fire No 4% Massimo Light Então Pessoal Dos Charmes Aqui Claro A Tocha Aqui Máxima É Muito Difícil De Pegar Assim Perfeita E Assim Pessoal Mas Tem Um Ponto Positivo Também Viu Porque A Tocha Do Barbarian É Mais Barata De Todos Charmes Certo Mais Barata De Você Conseguir Se Fosse Uma Tocha De Sorceres Perfeita Assim Senhor Do Céu Seria Um Absurdo De Tão Caro Para Comprar Então Aqui Ao invés De Pegar Charmes Com 20 Life 5 De All Resist Que É Praticamente Impossível De Pegar Eu Coloquei De Uma Forma Mais Realista Aqui Claro Que 20 Life E 11 Resist Sim Também É Muito Difícil De Pegar Como Falei É De Tocha De As Coisas Nos Vãos Máximos Mas Eu Tenho Com Meu Paladine Lá Na Battle.net Eu Tenho Um Com 20 Life Com 10 Code Quase O Máximo E Outro Também 20 Life É Parece Que Eu Tenho Dois Charmes Assim Tá Tudo Bem É Bom Sim É Obrigatório Claro Que Não Não É Você Consegue Matar O Diablo Clone Sem Estar Com Esses Charmes Perfeitos Aqui Claro É Difícil Tem Que Fazer Uma Boa Execução Tá Mas Tem Uma Coisa Aqui Eu Coloquei Muito Inferior Que São Esses Charmes Aqui Já Vou Mostrar Pra Vocês Tá Aqui Ó 20 Life Ones Lighting 20 Life Ones Lighting 20 Life Ones Fire 20 Life Ones Lighting 20 Life Ones Fire Então Pessoal Olha O que Essas Runes Estão Fazendo Aqui Justamente Vai Deixar De Uma Forma Mais Realista Porque Tem Quatro Slots De Charmes Sobrando Aqui Então Sim No Fim Das Contas Com Quatro Charmes A Mais Aqui Você Conseguiria Compensar Toda Essa Difficuldade Desses Aqui Entendeu Se A gente Somar Tudo Isso Aqui Né Por Exemplo Ah Você Pegar 20 Life 4 De Resist Não É Tão Dificilmo De Dropar Entendeu Não É Tão Caro Assim Pra Um Trade Então É Viável Né Então Essas Runes Aqui Foi Justamente Pra Deixar De Uma Forma Mais Realista Pensando Nisso Né Nessa Diferença Aqui Por Esses Charmes Serem Tão Bons Assim E Agora Aqui Pessoal Olha Só O que Eu Fiz De Proposta Isso Aqui Então Aqui 12 Festas Hit Recover Não Vai Fazer Porcaria Nenhuma Contra Diablo Clone Isso Aqui Praticamente Aqui O que Tá Contando É Só Warcry Não É Caro Cada Charme Deixado Isso Aqui Muito 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 Melhor Porque Eu Poderia Colocar Todos Esses Charmes Aqui Em 45 De Life A Mais Isso Sim Iria Fazer Bastante Diferença Então Tá Aqui Provisualmente Pra Mostrar Pra Vocês Que É Possível Sim Matar O Diablo Clone Tá Claro Você Vai Precisar De Itens Excelentes Aqui Como Estou Usando Mas Feito Sem Corruptions Quatro Slots De Charmes Sobrando Certo E Charmes Sem Life Certo Então Sim Tá De Uma Forma Realista Isso Aqui Tá Bom Faz As Contas Aí Pessoal Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Poderia Ser Nove Charmes Com 45 De Life Cada Claro Que É Praticamente Possível Que Você Vai Pegar Na Battle Net Isso Não Vai Pegar No Charme Com 45 De Life Nem Fodendo Tá Mas Com Vinte De Life Em Diante Você Consegue Sim Se A gente Pegar Nove Com Vinte Life Aqui Já Dá Olha Aí Pessoal Dá O Que Cem Cinco Com Vinte Ali Dá Cem Dá 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 180 De Life A Mais Já Uma Diferença Grande Certo Então Tá Aí Pessoal Aqui Na Corrigiamento Claro Você Vai Fazer Isso Aqui No Diablo Clone Tem Escuro Aqui Então Dos itens Pessoal Das Skills É Isso Então Dos Status Aqui Só O que Precisa De Estranho Para Usar O Capacete Armadura Escudo Que De Real Quer Dizer As Coisas Aqui Não Dex Dex Talvez Você Vai Precisar Mesmo Botar Alguns Pontinhos Dex 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 Mas É Isso Pessoal Algumas Pessoas Perguntam Do Block Ali Não Botei Dex 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 Para Usar Dex 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 Vamos Testar Com Com Os Gritos Aqui Então Sem Battle Command Eu Tenho Eu Tô Tirando Seis Mil Tá Vamos Usar Battle Command Primeiro Agora Foi Para Agora vamos usar a Metal Orders para ver a diferença no nosso Life e no nosso Mana Então vamos lá 2872 Você vai conseguir mais vida que isso sim jogando online lá Então Mana aqui né, bastante também 564, importante, contra ele E aqui né pessoal, é só for Rejuvenation Então é isso aí galera Esse é nossos itens, nossos status, nossas skills Contra o Diablo Clone Então é isso aí galera, se vocês gostam do meu conteúdo Peço para se inscrever no canal Se vocês gostam de conteúdo do Diablo 2 em português ou em inglês Também faça esses vídeos em inglês Você que sabe, quer assistir português ou inglês, está aí no canal E é isso aí né Me sigam no canal do Twitch Twitch.tv.cassiano.g Links na minha descrição e no YouTube Então é isso aí pessoal Valeu aí E se divirtam com a luta aí Feito E se divirtam com a luta aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.